Oi gente, tá, sei que eu tô sumida, sei que tenho duas semanas sem botar vídeo aqui, mas eu vim sentar aqui pra gente ter 10 minutinhos, não, 10 não, 5 minutinhos de conversa, tá? Vou explicar tudo que tá acontecendo, porque que eu não vou ter vídeo e de uma certa forma me justificar com vocês, porque é o seguinte, o meu canal no Youtube é um hobby que eu amo e eu me sinto hiper mal quando eu passo uma semana sem colocar vídeo, mas às vezes eu não coloco porque não tenho condições de colocar, gente, porque fazer vídeo envolve gravar, depois envolve editar e às vezes a gente tem que usar esse tempo pra trabalhar, né? E aí no corre-corre a gente termina deixando, eu termino deixando o vídeo pra lá, mas eu fico mal, gente, vocês não tem noção como eu fico mal. Eu sempre falo aqui que pelo menos uma vez por mês eu respondo as dúvidas do canal, nem isso eu tenho conseguido fazer esses dias e por isso eu vim aqui pedir desculpa, porque eu não tô colocando, porque eu não tô colocando não, porque eu passei duas semanas sem vídeo, pedir desculpa, pedir desculpa, porque eu não tô respondendo ainda ninguém, mas é que eu estou numa fase agora hiper cheia de projetos e coisas pra fazer e não tá dando tempo, por mais que eu me organize, né? E aí, e aí pronto, vim aqui, na verdade meu objetivo era contar isso, mas já que a gente tá aqui, pra esse vídeo não ficar de um minuto, porque eu queria falar isso antes de botar outros vídeos, Vamos conversar um pouquinho que eu vou contar umas coisas pra vocês. Primeiro que Isa voltou do Canadá, tem até um vídeo lá no canal dela contando tudo isso, eu vou deixar o link aí embaixo pra depois vocês olharem, E claro, quem conhece Isa, quem gosta de seguir essas coisas. E foi ela que desenhou essa parede linda, tá vendo como tá linda? Vou colocar uma foto da parede agora pra vocês olharem com mais calma. Olha aí a foto. E aí, semana passada, ela ficou a semana toda aqui comigo e a gente conversou bastante, matou a saudade, foi muito legal. E aí, gente, até me perdi, eu ia falar, contei que sim. E vou contar pra vocês uns vídeos que eu vou colocar, essa semana eu vou colocar três vídeos. Um é esse, de Lero Lero, o outro é um vídeo bem curtinho, com umas coisinhas legais que Isa trouxe do Canadá pra mim. E um outro é do meu planner 2017, que eu tô apaixonada, vou fazer um vídeo só com ele, só com ele que eu quero mostrar pra vocês tudo como é. Vou mostrar o meu desse ano e vou mostrar o do ano que vem que já tá na minha mão e eu tô apaixonadíssima na vida. E falar outra coisa, eu tô, muita gente me pedindo ideias pra... ideias para Natal. Gente, eu tô com mil ideias, separei umas ideias do Pinterest pra ensinar pra vocês. Tô com outras ideias, mas esses vídeos eles precisam de tempo pra organizar o material, pra preparar, pra gravar. Passo a passo é sempre mais demorado, embora seja a coisa que eu mais amo, né? Então eu acho que esse ano não vai ter vídeo ensinando a fazer coisas pro Natal, porque alguém precisa trabalhar. Concordam? E eu tô com muitos projetos e aí peço desculpas a vocês por isso. Mas pesquisem, ó, vá lá na minha pasta do Pinterest Natal, tem muita ideia bacana. Pega as ideias do ano passado, faz esse ano também. Tá? Uma coisa é essa. A outra coisa que eu vou falar. Eu estou... eu vou lançar agora a minha marca oficial da minha linha de acessórios artesanais. Colares, brincos, pulseiras. A marca já tá pronta. Foi feita... Tá, engasguei toda. Foi feita por Isabela. Tá linda, maravilhosa. E depois eu vou fazer um vídeo especialmente falando disso e como isso tá me fazendo bem. Como eu fico relaxada, sabe? Na hora que eu tô fazendo meus colares. E quero que vocês me ajudem a divulgar também. Vou colocar o link. Acho que eu vou fazer até uma promoção aqui no YouTube. O que é que vocês acham de mandar um colar que eu faço pra alguém? Dêem ideias aí como é que a gente pode fazer essa promoção que eu prometo fazer. Ah, outra coisa, então. Um, é o Lero Lero. Dois, meu planner que eu vou mostrar. Três, minha grife. Tô com mil ideias pro lançamento dessa grife. E tô com vários projetos em andamento. Ah, e tem um projeto que vai ser aqui no YouTube que vocês vão amar. Eu acho que acontece ainda no mês de dezembro. Mas, vocês vão adorar. É uma coisa que eu já falei há um tempão aqui atrás. Mas nunca tinha colocado em prática. E agora surgiu a oportunidade de colocar em prática. E ó, vai ser muito bom. Então, é isso. Vou gravar alguns vídeos hoje. Esses que eu falei pra vocês. Tô sendo repetitiva, né? Mas, vai ser tudo com essa roupa, tá? Porque eu vou sentar aqui. Vou tocar o pau. E gravar os vídeos dessa semana toda. Eu quero que vocês me deem sugestões. Por exemplo, fazer um vídeo assim, conversando. É muito mais prático pra mim. Então, eu tô pensando. E às vezes, quando eu não puder fazer passo a passo. Quando eu não puder fazer coisas que vocês gostam mais. Eu sentar aqui e ter um dedinho de Lero Lero com vocês. O que é que vocês acham? Que assunto vocês gostariam de conversar? Conselhos? Coisas da minha vida? Sei lá. Perguntar o que vocês quiserem perguntar. E aí, de vez em quando, eu sento e gravo um vídeo assim. Que a gente... Por exemplo, o Isa tem um vídeo bem legal. Oi, gente. Hoje eu não tô... Hoje eu tô organizando os pensamentos, né? Se você tá chegando aqui pela primeira vez. Vai ser essa Margarete é doida, né? E minha bateria tá acabando. Pode uma coisa dessa. Então, vou encerrar rapidão por aqui. Pra trocar a bateria. Diz aí nos comentários o assunto que você quer pros próximos Lero Lero. E um beijo pra vocês. Clique em curtir. Não esquece, não esquece, não esquece. Minha bateria tá ali. Pim, pim, piscando. Beijo. Tchau. Vai já já. Tem outro vídeo bem legal. Tchau. 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 Bateria, bateria, bateria. E jujuguinha. Tchau, gente. É isso. Beijo. Desculpa que eu fui toda confusa, toda atrapalhada. Mas acontece.